Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui, recebi essa carta, ela veio lá de Benevides, Paraná. Ou melhor, desculpa, Benevides, Pará. Já estou ficando doido. Saiu de lá dia 22 de agosto, mandaram aqui para mim. Quem mandou foi um cliente que está com um problema no pendrive dele. Então eu vou pedir aqui para o meu filho abrir o envelope. Abre para mim, Kevin. Mandou via Sedex. Foi bem rápido, mandou dia 22, hoje é dia 24. Então levou só dois dias, hein? O correio está eficiente. Abriu, obrigado. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Está aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui dentro. Olha para mim aqui dentro, por favor. Olha lá. Põe a moda, hein? Não tem mais nada não, né? Então vamos colocar o envelope de lado aqui. E agora eu vou precisar de sua ajuda de novo, Kevin. Vou precisar que você abra aqui para mim. Corta aqui. Pode cortar aí. Isso. Devagar. Isso. Segura. Beleza. Prontinho. Estamos abrindo. É o pendrive mesmo, que ele havia me falado. Vamos ver aqui, ó. Colocou num plástico bolha. Se você também está querendo me enviar alguma coisa, um pendrive, um notebook, embale bem. Mande realmente sempre um plástico bolha, tá? Que é bom. Bom, então estamos aqui. Esse pendrive aqui, eu acredito que seja o pendrive que ele queira, se caso recuperar, ele queira que põe os arquivos dele. E esse aqui é o pendrive que está quebrado. Olha aí. Ele quebrou a ponta aqui. E aqui está bem, bem ruim. Realmente está bem ruim. Vou fazer o seguinte. Vou pegar o microscópio e vamos dar uma analisada mais de perto aqui. Para a gente ver se a gente vai conseguir recuperar esse pendrive para ele. Ok? Bom, está aí. Coloquei no microscópio. Vamos lá. Três trilhas rompidas. Aqui está a primeira. Dá para saber de onde ela está vindo. É daqui. Essa é a mais fácil. As outras. Me parece que tem uma trilha aqui, mas eu não tenho muita certeza. Mas me parece que sim. E tem um pontinho aqui. Então deve ser ela. E aqui tem um outro pontinho também. E ali não dá para ver nada. A outra trilha está intacta. Ela está boa. Deixa eu chegar aqui para o lado. Olha, essa aqui está boa. Ok? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos raspar as trilhas. Eu vou raspar primeiro. Deixa eu... Aqui. Eu vou raspar primeiro essa trilha aqui. Raspar ela bem. Vou descobrir aonde que está indo essa trilha. E daí tentar... E daqui eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou ter que tentar descobrir aonde que está vindo. Para depois fazer uma ligação, um jumper do componente até o pino do pendrive. Da cabeça do pendrive. E aqui também é a mesma coisa. Bom, está aí. Ficou essa lindeza aí. Esse pendrive foi bem difícil. Ele... O que aconteceu com ele? Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu raspei... Eu raspei os pontinhos. Acho que aí não vai pegar muito bem. Porém, aqui é muito pequeno para a gente poder fazer uma solda nele. De um fio nele. Então, eu tive que tentar encontrar em qual componente que ele estava. Qual componente que estava ligado a essa trilha. E não era nenhum do lado de cá. Era do outro lado. E não tinha componente. Olha. Na hora que eu viro... Olha o que acontece. Os pontinhos estão aqui. Na hora que eu viro... Já dá aqui no chip. Na controladora. E aí eu descobri... Que... Olha para você ver. Até aí vai ser muito difícil. Mas eu descobri aqui... Que estava nesses pinos aqui. Pino... Esse pino... Bom... Eu não sei nem a numeração do pino. Porque eu já fui direto com o multímetro. Para poder olhar. Então, assim... Foi realmente... Foi muito complicado esse aqui. Realmente deu muita dor de cabeça. Mas... Felizmente... Parece que deu certo. Olha só. Eu vou colocar ele aqui. Ok? Vamos colocar ele ligado. Lá no... 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 Como é que chama, gente? No notebook. Na porta USB. Eu vou ligar ele lá. Está difícil... De ligar. Espera aí. Só um minutinho. Está difícil de pegar ele aqui. Está fácil de... De estragar. Meu Deus. Acho que está do lado errado, hein? Ah, também não vai dar, né, Rodrigo? Vamos de novo. É aqui. Do lado de cá. Olha só. Está lá. A luzinha piscou. Vou até apagar a luz aqui, ó. A luzinha piscou. Olha só. Deu aqui. Que pode ser executado mais rapidamente. Você coloca na porta 2.0. Mas para mim isso pouco importa. Eu quero saber o seguinte. Vai... Olha. Já apareceu aqui, ó. Já apareceu ele aqui. E já apareceu ele aqui também. A gente está até pedindo para abrir, ó. Vou abrir ele aqui. E está aí os arquivos do cliente. Então, deu aqui no disco removível. Está vendo aí? Está vendo aí? Então, felizmente, mais um pendrive recuperado com sucesso. Tá? Vou informar o cliente agora que deu tudo certinho. E se você também tem algum pendrive aí estragado, precisando recuperar, tá? Pode falar comigo, ok? Pode mandar aí para mim. Deixa eu tirar aqui, ó. Pode mandar aí para mim, tá? Só entra em contato através do meu zap, tá? Se quiser deixar um comentário aí também eu respondo. E se Deus quiser vai dar tudo certo também com o seu pendrive. Tá bom? Então, se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike aí também, tá? Mas, por favor, se inscreva no canal. Me ajude aí a crescer esse canal, tá? E marque o sininho aí para toda vez que eu postar um novo vídeo aparecer para você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.